A polícia militar, através do 15º Batalhão, recebeu nesta terça-feira a visita das crianças do Lar André Luiz. Além da visita, as crianças receberam presentes dos policiais, que apadrinharam os pequenos. Já tem três anos que os policiais militares apadrinham uma criança do Lar André Luiz, e sempre nessa época de Natal. Então, eles compram um presente para cada criança do Lar e fazem essa entrega próxima ao Natal, até mesmo para que as crianças façam essa assimilação da polícia militar estar presenteando as crianças no final do ano. Vocês estão realizando esse trabalho pelo terceiro ano consecutivo? É o terceiro ano consecutivo que nós apadrinhamos as crianças, compramos os presentes e fazemos a entrega. Qual a idade, mais ou menos, a faixa etária dessas crianças? Tem crianças que estão no maternal e também crianças um pouquinho mais velhas, com 5 anos, até 5 anos de idade. É um jeito de aproximar essas crianças, essa profissão tão linda que é ser militar. Exatamente, a gente já quer ir aproximando, porque tem muita criança que tem medo da polícia militar. Então, é uma maneira da gente fazer com que elas percam o medo e futuramente se tornem um cidadão de bem. Não caiam no mundo das drogas, do crime e que possam sempre vincular, tomar um sentido bom na vida à polícia militar. Vocês também acabam sendo o Papai Noel dessas crianças. Exatamente, daí a gente acaba fazendo a entrega dos presentes no Natal e elas acabam achando que a gente também é Papai Noel. E aí Obrigada.